Na capital afegã foram registados terça-feira tiroteios e fortes a explosões num bairro de embaixadas e de moradias de diplomatas. Segundo a polícia, um número indeterminado de homens armados atacou um hotel residencial no bairro de Wazir Akbar Khan, avisado várias vezes no passado por talibãs. Forças de elite afegãs enviadas para o local mataram pelo menos quatro dos atacantes. O ataque foi reivindicado pelos talibãs, que têm intensificado ações contra alvos do governo e estrangeiros.